Olá pessoal, olá povo de Deus, eu quero trazer aqui uma saudação para todos vocês que me seguem, que verdadeiramente me conhecem e amam o meu ministério e amam a minha vida e aos novos que estão chegando, que vão conhecer a partir desse momento. Pessoal, eu estava refletindo hoje sobre a vida de Jonas. Jonas, ele teve um chamado. Porém, Jonas teve uma chamada missionária, porém, no meio do seu caminho, ele deslizou, ele enfraqueceu e a Bíblia diz que o Senhor não se agrada desse covarde, não se agrada de quem tira a mão do arado, amém? Mas não é porque ele não se agrada que ele não vai permitir, permitir-se de perdoar. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem um ministério de reconciliação. Inreconciliável é o homem, é eu, é você, que muitas das vezes não queremos perdoar. Muitas das vezes deixamos a prepotência, o orgulho dominar e essa não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam irreconciliáveis, amantes de si próprios, soberbos, orgulhosos, tendo a aparência de impiedade, de bons, mas na verdade são maus. Porque a chave, a chave de uma comunhão, da vitória é o perdão. Nós precisamos adquirir isso para nós. E Jonas, ele fugiu no meio da sua caminhada, ele teve uma queda, um profeta chamado por Deus. Mostrando para mim, para você, que ninguém é perfeito. Nós somos sujeitos às nossas paixões, às paixões carnais. Nós não somos super-homem, homens perfeitos. Nós somos imperfeitos, justificados pelo perfeito, que é Jesus Cristo. E Jonas, ele se perdeu na sua caminhada. A Bíblia vai dizer que ele, em vez de obedecer a Deus, Ele teve a sua crise de identidade, não creu mais, e não quis, e não fez nenhuma questão em Niven pregar a salvação para aquele povo. E ele caminhou por outra direção. E nessa outra direção, ele se perdeu. Ele caiu em tempestade. O barco, onde ele estava, estava arrudiado de tempestades. Talvez você está passando por isso. Por tempestade, pessoas te acusando, pessoas tentando te denegrir, tentando te difamar, tentando abalar sua fé. Às vezes nem te perdoando pelas suas falhas, pelos seus erros que você cometeu. Mas o Senhor, assim como ele veio até Jonas com graça, ele vai vir na minha vida e na tua vida, se você continuar perseverando. A Bíblia diz que Jonas, na meio daquela tempestade, onde ele estava na sonolência, dormindo, enquanto ele estava dormindo, nada acontecia. Mas quando ele foi despertado, que ele acordou da sonolência, que ele foi lançado à sorte, de onde vinha aquela tempestade, e ele reconheceu o seu erro, ele se jogou naquele barco, ele jogaram ele naquele barco. E quando ele caiu na tempestade, veio a graça do Senhor sobre a vida de Jonas. Um grande peixe o colocou dentro do seu ventre, o protegendo três dias. E depois desses três dias, quando ele estava lá dentro, ele clamou ao Senhor que está no céu, e aquele peixe foi e jogou ele no mar. Aliás, jogou ele em terra firme novamente. Então, querido, essa luta, essa prova que você está passando, ele é passageiro. Porque Deus é um Deus de reconciliação. Ainda que teu inimigo não acredite que você é capaz de se superar, de se reconciliar, de ser uma pessoa diferente, Deus acredita, ele vai enviar esse peixe para te guardar nesse período de tempestade. E breve ele vai te colocar nessa terra firme e vai te dar vitória. Depois Jonas tomou novamente o seu ministério e tudo recomeçou novamente. E ali ele foi, obedeceu a Deus, se reconciliou com Deus e foi para aquela cidade pregar o Evangelho. Então, missionário, não existe não. Deus está contigo, meu filho. Vai para cima, vai para frente. A força que está dentro de você é maior que a força exterior que está fora tentando te parar e te derrubar. Jesus está presente na nossa vida, amém? Jesus tem um ministério de reconciliação. O homem é irreconciliável. O homem, pela sua prepotência, enquanto não vencer a sua prepotência soberba, não vai conseguir perdoar. Mas quando vencer a soberba e a prepotência, vai perdoar. E tudo vai correr bem. Tudo vai ser uma benção. Deus abençoe, meus queridos. Tamo junto.